E em Birigui, mais um atropelamento que terminou em morte. Um ciclista foi atingido por um carro, também de madrugada, na madrugada dessa quarta-feira. Foi na rodovia, deputado Roberto Rolenberg. Guilherme Leal, ao vivo, tem as informações pra gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, de acordo com a polícia rodoviária, esse acidente aconteceu hoje, logo por volta das 4 horas da manhã. Ainda segundo a polícia, o ciclista Rodrigo Gomes da Costa, de 35 anos, estava indo pro trabalho quando o acidente aconteceu. Uma motocicleta que seguia logo atrás dele não teria enxergado o ciclista. Na verdade, o motociclista se confundiu porque esse ciclista estava pilotando, estava pedalando, melhor dizendo, uma bicicleta e carregando uma segunda bicicleta. E aí acabou acontecendo essa colisão. A gente tem aí duas fotos que uma delas mostra justamente a bicicleta que foi atingida pelo motociclista, Casa Grande. O ciclista, que é o Rodrigo Gomes da Costa, de 35 anos, ele recebeu atendimento médico no local, mas infelizmente acabou morrendo. Não chegou a ser transferido pra nenhum hospital. Já o motociclista, ele foi levado pro pronto-socorro de Birigui. Só que esse acidente tem ainda um terceiro elemento, que foi o motorista de um carro que seguia logo atrás, tanto do ciclista, quanto do motociclista. E não conseguiu frear e acabou, infelizmente, atropelando o ciclista, no caso, o Rodrigo, viu, Casa Grande. Esse motorista do carro passou por atendimento, na verdade, passou pelo exame do bafômetro, que constatou que ele não havia bebido. Ele ficou no local, prestou atendimento às outras duas vítimas e depois prestou depoimento pra polícia, Casa Grande. A polícia rodoviária também informou pra gente que essa foi a única ocorrência envolvendo mortes que teria acontecido nesse feriadão de carnaval nas rodovias que cortam aqui a região de Arassatuba. É a operação que começou, inclusive, na semana passada e nós mostramos aqui no SBT Interior. Quanto ao Rodrigo, ainda não há informações quanto ao enterro e ao velório dele. Volto com você, Casa Grande. Tá certo, Guilherme. Obrigado pelas informações ao vivo. Sempre a gente tem noticiado tragédias em rodovias da região. Infelizmente, mais uma aí que a gente trouxe agora com o Guilherme Leal.